Gente, acabou de ter um furacão aqui nos Estados Unidos, né, onde eu moro. E, gente, pra lá, né, pra lá, teve... eu não conheci o vídeo com vocês, eu não fiz outro vídeo. Grava no furacão, né, mas teve o furacão sim, eu vou mostrar como é que ficou, eu vou gravar um vídeo depois como é que ficou aqui. Entenderam? É... tipo, ficou super suja a rua de folhas e eu dou graças a Deus que não caiu nenhuma árvore aqui, porque ficou várias árvores aqui na nossa frente. Aí podia cair até na nossa sacada, aqui na nossa varanda, onde eu tô. Olha como é que ficou junto da minha irmã. Tudo bagunçado, depois eu vou tomar. E molhou tudo também, né, eu vou botar pra lavar tudo, vou secar tudo, porque a manteca tem que lave e seca, né, mas o que tá muito sujo, velho, soli tudo, né.